Agora vou mostrar-vos aquelas que são, para mim, as duas derivadas mais giras de todo o cálculo diferencial. Embora eu não tenha nada contra as outras, mas estas são, para mim, as mais engraçadas. Vamos calcular a derivada do logaritmo natural. E só para recordar o que é o logaritmo natural, o logaritmo natural de algo é o mesmo, exatamente o mesmo, que o logaritmo na base é de algo. É apenas uma revisão do conceito. Vamos calcular a derivada disto. A derivada. Esperem, deixem-me... Acho que vou precisar de muito espaço para fazer isto. Vamos fazer isto da forma mais organizada possível. A derivada do logaritmo natural de x é igual... Bem, vamos pegar na definição de derivada, certo? Calculamos o declive num determinado ponto e encontramos o limite quando tomamos a diferença entre dois pontos a tender para zero. Calculemos o limite. Quando delta x tende para zero de f de x mais delta x. Vou calcular o limite disto tudo. O logaritmo natural é ln de x mais delta x menos o ln de x. Tudo isto sobre delta x. Se se lembrarem dos vídeos sobre derivadas, isto corresponde apenas a um declive. Vou calcular o limite diminuindo as distâncias entre pontos cada vez mais. Espero que se lembrem disto. Vamos ver se conseguimos usar propriedades dos logaritmos para simplificar isto. Espero que se lembrem. Se não for o caso, revejam as propriedades dos logaritmos que o logaritmo de A menos o logaritmo de B é igual a logaritmo de A sobre B. E isto resulta do facto das pressões logarítmicas serem essencialmente expoentes. Portanto, seguem as regras dos expoentes. Se isto não fizer sentido para vocês, convém que também revejam esta matéria. Mas vamos aplicar esta propriedade dos logaritmos nesta equação. Vou reescrever tudo e mudar constantemente de cores para evitar a monotonia. O limite, quando delta x tende para zero, desta expressão enorme. Vejamos. O logaritmo de A menos B é igual ao logaritmo de A sobre B. Portanto, o numerador fica igual ao logaritmo natural de x mais delta x sobre x, certo? A, B e A sobre B depois. Tudo isto sobre delta x. Isto é igual a limite, quando delta x tende para zero. Acho que está na hora de mudar de cor. Quando delta x tende para zero de... Vou passar este 1 sobre delta x para a esquerda. Fica 1 sobre delta x. Lembrem-se, temos de calcular o limite disto tudo. ln de x a dividir por x, que é igual a 1, mais delta x sobre x. Já está. Agora vou usar outra propriedade dos logaritmos. Espero que se lembrem que... Vou escrever separadamente esta propriedade para perceberem que não faz parte da prova. que A logaritmo de B é igual a logaritmo de B elevado a A. Isto resulta do seguinte. Quando elevamos algo a um expoente e depois a outro, o resultado é equivalente a multiplicarmos estes dois expoentes. Não quero baralhar-vos. Espero que se lembrem disto. Como é que isto se aplica aqui? Isto aqui pode ser visto como... A logaritmo de B... Esta expressão é o mesmo que... Vou mudar outra vez de cor. O limite quando delta x tende para zero do logaritmo natural de 1 mais delta x sobre x elevado a 1 sobre delta x. E lembrem-se, tudo isto, a expressão, é o argumento do logaritmo natural. Agora vamos calcular o limite quando delta x tende para zero. Se viram os problemas relacionados com juros compostos e se se lembrarem da definição do número E, isto vai começar a parecer-vos familiar. Mas vou fazer uma substituição que talvez vos elucide melhor. Vou fazer a substituição... Sei lá. Vou chamar-lhe N. Não. Vou chamar-lhe U. U é igual a delta x sobre x. Se isto for verdade, então podemos multiplicar ambos os lados de x e obtemos xU igual a delta x. Ou também podemos afirmar que 1 sobre delta x é o mesmo que 1 sobre x vezes U. São expressões equivalentes. Então vamos fazer a substituição. Se queremos calcular o limite quando delta x tende para zero, nesta expressão, se delta x tende para zero, para que tende U? U tende para zero. Calcular o limite quando delta x tende para zero corresponde agora a fazê-lo quando U tende para zero. Certo? Então podemos dizer que isto é o limite quando U tende para zero do logaritmo natural de 1 mais... Já fizemos a substituição. Então, delta x sobre x é agora U elevado a 1 sobre delta x. Fazemos a mesma substituição. Isto é o mesmo que 1 sobre xU. 1 sobre xU. Lembrem-se, estamos a calcular o limite natural disto tudo. E nós sabemos, isto é uma das propriedades das exponenciais, que vou escrever de uma cor diferente, que A elevado a BC é igual a A elevado a B elevado a C. Então, isto diz-nos que, agora aqui, vou separar tudo isto, temos o limite... Vou tentar poupar espaço. O limite quando U tende para zero... do logaritmo natural de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Porque isto está elevado a 1 sobre xU, certo? 1 sobre U. Tudo isto, por sua vez, elevado a 1 sobre x. Como fiz isto? Com base nesta propriedade das potências. Se quiser simplificar isto, faria 1 sobre x vezes 1 sobre U. E isso resultaria em 1 sobre xU. E agora podemos aplicar esta propriedade do logaritmo ao contrário. Se tivermos logaritmo de B elevado a A, posso passar o A para a esquerda do logaritmo. Então, posso pegar neste 1 sobre x e passá-lo para a esquerda do logaritmo natural. E agora, o que temos? Estamos quase a acabar. Temos o limite quando U tende para zero... Pegamos neste 1 sobre x e colocámos-lo à esquerda da função logaritmo natural. Estamos a calcular o limite quando U tende para zero de 1 sobre x. Este fator não é afetado pelo limite. Por isso, podemos passá-lo para fora do sinal de limite. O limite não afeta em nada este fator. Basicamente, estamos a perguntar, o que acontece a esta expressão ao calcularmos o limite quando U tende para zero? Isto é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural do limite quando U tende para zero de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Por esta altura, espero que já tenham percebido que isto é a definição. Que este limite vale E, se se lembrarem de alguma coisa dos problemas com os juros compostos. Talvez se lembrem da seguinte definição. O limite quando U tende para infinito de 1 mais 1 sobre N elevado a N. Mas estas duas expressões são equivalentes. Se substituirmos U por 1 sobre N, obtemos exatamente isto. Então, esta expressão é igual a E. Estamos quase a chegar lá. Tudo isto é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural de... Isto já sabemos que é uma das formas de escrever o número E. Então, o limite quando U tende para zero de 1 mais U elevado a 1 sobre U é igual a E. E o que é o logaritmo natural? É o logaritmo de base E. Então, isto é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo na base E de E. A que expoente temos de elevar E para obter E? E elevado a 1 é igual a E, certo? Então, isto é igual a 1. 1 vezes 1 sobre x é igual a 1 sobre x. Aqui está. A derivada do logaritmo natural de x é igual a 1 sobre x. Acho que isto é giro, porque todos os outros expoentes conduzem na derivada as expoentes diferentes de menos 1. Mas, de repente, à mistura, aparece o logaritmo natural e a sua derivada é igual a x elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre x. Fascinante! O que é o negócio? O que é o negócio? E aí